Já falei tantas vezes, no verde dos teus olhos Todos os sentimentos me tocam a alma, alegria ou tristeza Espalhando no campo, no canto, no gesto, no sonho, na vida Mas agora é o balanço, essa dança nos toma, esse som nos abraça, meu amor O teu corpo moreno, vai abrindo caminhos Acelera o meu peito e eu nem acredito no sonho que vejo E seguimos dançando, balanço, malandro e tudo rodando Parece que o mundo foi feito pra nós, esse som que nos toca, meu amor Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta, me enfeita no beijo Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta, me enfeita no beijo Porto, sol e aurora, norte, sul, leste, oeste Lua, nuvens, estrelas, a banda toca, parece magia E é pura beleza, essa música sente, parece que a gente Se enrola corrente, se enrola corrente, tão de repente você tem a mim Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta, me enfeita no beijo Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta, me enfeita no beijo